Cabeça pra cima No nosso site você encontra todas as dicas De como você pode fazer essa sintonia E ainda assim você vai conseguir ter O sinal da Boas Novas aí na sua casa De uma forma toda especial Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos acompanham Obrigada pela sua audiência Obrigada pelo seu retorno Aqui através das nossas mídias sociais Através do nosso site É muito bom saber que a gente está chegando até você E abençoando a sua vida Com uma programação diferenciada É isso aí, essa é a nossa missão E é sempre muito bom A gente cumprir uma missão, não é mesmo? Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês Possa trazer até vocês Todo o seu amor Também através da nossa programação E a você, Semeador de Boas Novas O nosso carinho, o nosso agradecimento Absolutamente especial Porque a você, além de nos acompanhar Além de nos dar feedback Você tem orado pela Boas Novas Você tem contribuído financeiramente E feito diferença Para que nós possamos estar 24 horas no ar Transmitindo Jesus A nossa oração contínua Por você, Semeador Por todos vocês É que o Senhor possa abençoar a vida de vocês E cobrir a vida de vocês Com amor, com graça E com misericórdia todos os dias Ok? Pois é, gente O tema de hoje, do Cabeça Pra Cima Está um tema bastante especial Vocês sabem que curtas e longas metragens Com cunho cristão Tem sido cada vez mais destaque no mercado Assim como aconteceu com a música Agora, no cinema As produções com foco em conteúdo cristão Elas têm crescido a cada ano Mas a grande questão também Que a gente se pergunta É como é que anda esse mercado Quais são as novidades desse segmento E olha, é isso que você vai saber No Cabeça Pra Cima de hoje Porque nós vamos falar sobre esse mercado De conteúdo cristão Especialmente sobre o cinema cristão Vejam o nosso informativo E já já apresento para vocês Os nossos convidados especiais de hoje O Festival Nacional de Cinema Cristão É um evento de premiação dos melhores filmes E visa qualificar as produções nacionais Ele está na sua terceira edição E será realizado do dia 23 ao dia 25 de novembro No Cine Odeon No centro do Rio de Janeiro A grande novidade deste ano É a mostra de cinema Nos dias 23 e 24 Com grandes profissionais do Brasil E Estados Unidos E a abertura da categoria De melhor filme estrangeiro Depois do crescimento da música evangélica brasileira Agora é a hora do mercado cristão Investir na indústria cinematográfica Com o lançamento de vários filmes góspelos O principal objetivo da mostra É estimular os cineastas, produtores, roteiristas E interessados no audiovisual A difundirem e criarem obras de qualidade E prospecção de novos negócios E assim propagar valores éticos e cristãos Em um nível internacional É isso aí, né? A gente tem percebido isso De uma forma bastante concreta Que o cinema cristão Ele está crescendo E uma coisa que a gente sempre vai se perguntar Para quem é o cinema cristão? É só para o público cristão? Nossa galera que está aqui no estúdio hoje Pode responder essa pergunta, né? E nós vamos saber tudo o que vai acontecer também No festival de cinema cristão Que acontece ainda esse mês aqui no Rio de Janeiro Para conversar conosco Tenho aqui no estúdio a Verônica Brendler Ela que é cineasta, produtora cultural E também a diretora do festival aí de cinema cristão Muito obrigada por estar aqui, Verônica Obrigada pelo convite, Celeste Sempre é bom retornar à casa Boas Novas sempre é uma grande parceira do cinema cristão E a gente está numa expectativa muito grande, né? Porque este ano são três dias Então a responsabilidade é muito maior, né? E um lugar muito interessante também, né? Isso aí, isso aí, né? Vamos já já falar, entender tudo o que vai acontecer aí Nesses três dias no festival de cinema cristão também Tá bom? Também conosco, Igor Siqueira Ele que é fundador da 360 Way Up Ele é distribuidor e produtor cinematográfico Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça É uma alegria estar aqui, como sempre Principalmente falando sobre filmes, né? Produções, cinema É o que a gente ama É um chamado Então muito obrigado pelo convite Isso aí, você que está aí no meio desse furacão, né? Então é ele Estou fazendo distribuição É verdade Bacana, quero saber como é que anda esse mercado, viu, Igor? Vamos lá Tá bom? E completa o nosso vídeo de hoje O Vlad Aguiar O Vlad, ele é diretor artístico É filmmaker e também fotógrafo de videoclipes E curtas metragens Ou seja, está aí na ponta da produção, né, Vlad? Tudo bem, Celeste? Que gostoso ter você aqui Prazer, obrigado Começa, acho que começa comigo Passa pela Verônica e termina no Igor É isso aí Porque se for na escala de serviços aqui Eu acho que é mais ou menos nessa ordem, né? Verdade Acho que foi muito bem pensado a galera que veio aqui hoje Assim, o assunto acho que vai ficar bem interessante aqui Bacana, também acho Também acho, né? Gente, olha só Essa coisa do... A gente teve um momento, né, da música gospel, etc Acho que a música gospel já está aí sedimentada, né? O mercado absolutamente sedimentado E como é que está essa questão do filme? Eu vou chamar de filme cristão Eu não gosto muito, sabe, de denominar-se filme cristão Eu acho que a gente fala do conteúdo cristão, né? Dos princípios do filme Como é que está isso no mercado brasileiro, especialmente? Estamos em crescimento mesmo? Temos foco para esse mercado? Como é que está? Bom, eu acho que tem crescido, né? No último ano Falando de cinema Nós tivemos seis produções Com essa temática cristã Poucos foram bem divulgados Mas nós tivemos nos cinemas Como Apocalipse Que é daquela série Deixados para Trás Com Nicholas Cage Tivemos em torno de 600 mil espectadores Você teve o Você Acredita, agora, recentemente Metanoia, também Um pouquinho mais teve o Deus não está morto E tem crescido bastante, né? E o interessante é que distribuidores Não só do nosso segmento Mas do segmento de cinema Eles estão interessados Então isso a nível de distribuição E produção Eu acredito que falando lá fora Realmente cresceu demais A qualidade das produções E aqui no Brasil A Verônica pode falar até um pouquinho mais Em relação às produções Mas eu acho que há um crescimento E a gente vai crescer rápido Bacana, bacana, né? Complementando o que o Igor falou Eu lembro que quando nós realizamos A primeira mostra de cinema Em 2012 A gente tinha pouca coisa, na verdade E era assim As pessoas Os diretores produziam E subiam no YouTube Lógico que é um veículo maravilhoso E tem ajudado muito nessa Na projeção, né? Do material Já o primeiro festival Que nós fizemos aqui Na Rede Boas Novas Que aí já não eram só curtas Eram longas E ali a gente já começou A perceber que a galera Começou a produzir, né? Já um pouco melhor, né? Já o segundo festival Já tivemos melhores produções Então é que o Metanoia Ganhou oito estatuetas E foi para o cinema Então a gente viu o avanço E agora a terceira Nossa, cresceu absurdamente Foi assim, muito legal E são 19 categorias esse ano Abrimos a categoria De melhor filme estrangeiro Então, assim Olhando da amostra De 2012 E 12 Que inclusive o Flávio ganhou Junto com a Faurio Também ganhou Ganharam E... Nossa, melhorou muito Graças a Deus É, eu lembro que Assim, eu gosto sempre de falar Eu não lembro se Eu estou no ano certo Acho que foi em 87, 88 Foi a primeira vez que eu vi Um filme Evangelho Que foi A Cruz e o Cunhal E depois foi Inferno e Chamas Foram dois filmes seguidos Acho que foi nesse ano, né? Foram dois filmes seguidos E depois eu nunca mais vi filme cristão Até a virada E depois o Desafiano Gigante Que foi quando Acho que voltou essa coisa toda Foi quando eu despertei Após o Desafiano A fazer curtas-metragem Nesse sentido Mas voltando à questão da música Como você falou, Celeste Que houve, né? Essa evolução Os videoclipes De uma certa forma Foram pequenos filmes evangélicos Que contavam Um roteiro de uma música Que contavam a história de uma música Então essa coisa do curta-metragem Evangélico, cristão Eu acho que começou com o videoclipe Quando nós começamos a fazer as historinhas As coisas todas Até chegar ao nível que Que está chegando hoje Eu acho que é daí para cima Tem muita coisa para acontecer ainda O mercado nacional Você falou aí de seis filmes, né? Já esse ano Seis filmes Na telona Aí Filmes estrangeiros E no mercado Teve só o metanói Metanói é nacional Metanói é nacional Verdade Metanói é nacional E como é que tem sido Esse movimento aqui no Brasil, né? De interesse Por produções Duas coisas Como é que tem sido O interesse aqui no Brasil E também queria ouvir de vocês Se essa questão de Se Denominar Filme cristão Se isso Cria alguma barreira No mercado Se isso Diminui Público Como é que funciona Eu acho que no caso Eu gosto De falar Filme cristão Porque você abrange Praticamente o Brasil inteiro Você abrange católico Abrange todo mundo Então Soa bem Quando você Quando E eu trabalho muito Nessa parte de divulgação Que nem Quando a gente lança um filme Você fala com inúmeros pastores Igreja católica Estivemos com a igreja católica Divulgando Tanto Deus não está morto Quanto você acredita E filme cristão Soa bem Se você fala Filme gospel Aí você já Já vai bloquear Virou tipo a categoria, né? Descerrou Suspense É algo muito importante Que quando Eu iniciei esse projeto Na verdade Deus me chamou em 2007 E aí você ouvia falar Vamos ver um filme evangélico Com filme cristão Falei Poxa Esse nome vai enquadrar Né? Só aquele público A gente precisa abrir Para todos Né? Tanto é que este ano Tem diretores Que não são cristãos Produziram filmes Com valores Familiares E se inscreveram Né? Que foram 90 filmes Inscritos E aí Quando Quando foi a primeira Mostra de cinema Falei Poxa A gente precisa lançar um nome Que a gente consiga Abranger todo mundo E foi quando lançamos o nome Cinema cristão no mercado E emplacou muito rápido Esse nome Né? Você vê Gente que nem frequenta Uma igreja Ah, eu quero participar Eu já estou produzindo Para o próximo festival Já tenho Já tenho pedido Solicitações De datas Para o próximo festival Então o fato de abrir Cinema cristão Que traz valores Não foge da nossa proposta E é um nome Que caiu muito bem Então é um nome limpo Vamos dizer assim É, eu vejo Que é importante também Porque quando Eu sempre Existe sempre Uma dúvida Quando alguém vai produzir Porque muitos produtores Querem Querem que seja um filme Com mensagem bíblica Mas também não querem Que seja muito Porque querem conquistar Quem está lá fora E é muito difícil É, a linguagem A linguagem é difícil Porque quando você vai distribuir No meu caso Eu assisto um filme Eu vejo Se a igreja vai apoiar Se eu identificar Que a igreja O pastor Os líderes Não vão abraçar A igreja Não vai querer convidar O Vlad Que precisa receber Aquela mensagem E não vai levar Os cinemas E ter aquela convicção Que ele vai receber A mensagem O apoio É mais difícil Entendeu? Por isso que Um Deus no Estamorto Teve um apoio Tão forte Porque é a mensagem Clara Você acredita A mensagem Clara Agora Dia 3 de dezembro Está entrando o filme Quarto de Guerra Que é a quinta produção Daqueles irmãos Fizeram prova de fogo Desafiando gigantes E fala sobre oração É muito forte Ele fala Exatamente isso A oração É a ferramenta mais poderosa Que a gente pode ter Então quando você coloca Um filme desse Esse filme Fez 64 milhões de dólares Nos Estados Unidos Ele ficou em primeiro lugar Em bilheteria Durante dois finais de semana Acima dos blockbusters Então isso chama Muita atenção De Hollywood Chama muita atenção Agora por que? Porque tinha mensagem Então por exemplo Tem conteúdo Eu falando com o Vlad De um outro filme Que chama The Song Eles gastaram um milhão e meio Você daria assim Facilmente Cinco a sete milhões De produção Só que eles gastaram Bem menos É um filme Cristão Porém Ele já segue Uma linha mais Tranquila Tranquila na mensagem E aí ele não fez bilheteria Você é uma linha mais tranquila Na mensagem Tranquila no sentido Evangeliquez né Seria isso né Não tanto evangeliquez Ou seja A pessoa vai ter Uma mensagem Com um princípio moral Sabe Até bíblico Você acha Você acha Você acha O princípio bíblico Você acha ali Mas você tem que achar Ele não é Pode dar dois exemplos Celeste Eu sou diretor De duas séries De Youtube Se chama Um pastor cheio de graça Que é do pastor Cláudio Duarte Que ele fala com muito humor Sobre as coisas de família De casais E o segundo Que é do pastor Marquinhos Menezes Dose de ânimo Que é uma série De vídeos assim Motivacionais Fala de depressão Fala de morte Fala de vida Um monte de coisa Mas é uma linha Que hoje Avaliando Eu tenho 60% Do meu público Não evangélico É o público Que assiste Justamente por isso A gente não usa a linguagem É Diretamente Evangeliqueza É Evangeliqueza Vamos falar assim E a gente acaba atingindo Um público maior Tem essa diferença Entre a seleção Que o Igor falou De olhar e falar Acho que vai atingir O pastor vai atingir A igreja E tem esse outro lado Que seria Acho que entraria no The Sons Não é isso? É Porque o que acontece Quando você pega Aí a gente está falando De cinema Tá? E cinema Se você não tem público O filme sai de cartaz Sai de cartaz Então quando você não tem Uma mensagem Que a igreja abraça Você está concorrendo Contra Jogos Vorazes Que vai entrar agora Você concorre É 007 Que está em cartaz Quando você vai concorrer Com eles É impossível É Então essa é a dificuldade E hoje tem isso Quer dizer Você tem que Na hora que o filme Entra em cartaz Você tem que Levar a gente Para a sala de cinema Você tem que levar a gente Porque senão ele sai de cartaz Ou seja Tem que ter aí Um público Certo Tem que chegar lá E para poder continuar Para poder continuar Teve um caso interessante Do Você Acredita E foi um trabalho Ardo Boas Novas Apoiando Todo mundo A igreja apoiando Deu para sentir O filme estava quente A gente fala O filme estava quente Todo mundo queria ver Entrou quinta Que é a estreia Quinta, sexta, sábado, domingo O filme não foi bem Daí eu recebo a ligação Da Califórnia Filmes Que é a Que tem o filme Falou Igor O filme não funcionou Eu falei Mas como assim não funcionou Hoje você tem uma média De público por sala Quando chega na segunda-feira Deus não está morto Teve uma média De mil pessoas por sala Média de pelo menos Seiscentas pessoas por sala É ok O nosso ficou com duzentos e oitenta e nove Então muito ruim Um investimento altíssimo Daí a gente falou Pô, o que aconteceu? Na segunda era feriado Daí a gente Assim, explodiu os cinemas Por quê? Durante quinta Sexta, sábado e domingo Tivemos uma média De cinquenta e quatro mil espectadores Só na segunda Deu quarenta e cinco mil Uau E aí o filme Recuperou Foi E aí foi embora E ele foi E chegou a trezentos e dez mil espectadores Perfeito Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo Vou para o intervalo e volto já Eu queria entender um pouquinho E você, Verônica, fazendo aí Levando à frente um festival de cinema O grande desafio Entre essa questão Do desafio comercial do filme Recursos para uma produção Quando a gente chama de uma produção De conteúdo cristão Fazer um bom conteúdo Para poder emplacar E vencer essa barreira E é a questão Da gente garantir A mensagem Talvez não ser tão evangeliquês Não perder o rumo Da mensagem Mas conseguir Fazer um produto Com qualidade Que é a sua grande bandeira Aqui na produção De conteúdo cristão Fazer um produto De qualidade Que possa chamar a atenção Também Pelaquilo que Pela forma Como ele se apresenta Certamente É um grande desafio Para vocês Logo depois do intervalo Tá? Então lá Isso aí, gente Hoje a gente está falando aqui Do cinema cristão Um segmento Que tem crescido muito A cada ano Um segmento ainda Que tem um desafio enorme De marcar a presença Mas a gente é testemunha De que aí cada vez Chega no mercado Produtos com mais qualidade Produtos que a gente Que são marcantes Que tem lições importantes Para a vida E você chega ali E é marcado pela palavra Não é marcado pela palavra Sem dúvida nenhuma Desafio De fazer aqui no Brasil Esse tipo de produto Com bom conteúdo Com uma boa produção Garantindo Estar na palavra Garantindo o conteúdo cristão De fato Então É uma preocupação Que nós temos hoje É a qualificação Do produto Na mostra de cinema Que agora são dois dias Segunda e terça 23, 24 Daqui Daqui a alguns dias Uma das temáticas Que nós vamos abordar É exatamente isso A qualificação E também produzir Vai ter o Paulo Silva Que é um roteirista Muito conhecido Que trabalha tanto com TV Como cinema Ele vai estar falando Como fazer produções Boas Com baixo custo Primeiro a gente tem Um problema sério Que o país enfrenta Que é uma crise violenta É difícil realmente produzir Mas produzir Sem perder Uma qualidade Com custo mais em conta E aí nós temos Inúmeras temáticas Também no festival Por exemplo Roteiros Temos ali Vários profissionais A Meg Santos Que é da Globo Roteirista da Globo Nixon Alves Da Rio Filme O Paulo Silva Também é da Globo São profissionais Que hoje tem um destaque Muito grande Nessas emissoras E que eles vão trazer Para o público Da mostra de cinema Exatamente Como construir um personagem Como construir um roteiro Então A gente precisa qualificar Muito o nosso segmento Porque fica Se você não tem Um bom roteiro Um bom texto Você já mata O seu produto ali Então precisa realmente Trabalhar muito A questão do roteiro Qualificar De uma maneira geral Globo Filmes Ou Globo Porque aí a gente tem que Dar uma focada Porque O fato só de ser da Globo De repente não traz Essa marca Da questão mais forte A gente tem visto aí Os produtos que chegam No mercado Com dificuldade de placar Quando a gente pega A dramaturgia Simplesmente Sendo vencido Facilmente Porque tem perdido Conteúdo Tem perdido Valor Perdido significado A mensagem final Que leva Tem umas coisas Que se perdem No meio do caminho Demais Demais São profissionais Que trabalham Nas emissoras Estamos também Da Record também Maravilha Mas que são cristãos Que estão lá Trabalhando com profissionais Mas que Dentro do trabalho deles Eles fazem trabalhos A parte Que tem essa temática Então são profissionais De ponta Que vão realmente E agregar muitos valores Ao festival Bacana Bacana E aí Vlad Você que tem Que é produtor Que faz Está nesse mercado O tempo todo Como é esse desafio De comercial E da mensagem final Eu acho que o desafio maior Celeste Não é nem a questão Comercial em si Mas a mensagem Como você colocou Em segunda opção O que acontece Como eu faço Videoclipe Eu vou por assim Nos últimos quatro anos Três a quatro anos Eu produzi mais de Trezentos videoclipes São músicas Diferentes Uma das outras São trezentas músicas Diferentes Então tem que ser Trezentos roteiros Diferentes Então a minha dificuldade Maior É a questão Valores Financeiramente falando Dinheiro Vamos falar assim Abertamente Dinheiro E produção Com qualidade Sem perder A licença poética Da música E a construção De uma história Então olha o desafio Como é Eu preciso de dinheiro Produção Com qualidade Ter uma boa história E atrair a atenção Das pessoas E passar a mensagem Que a música está dizendo Então A minha O que eu faço Para vocês entenderem Mais ou menos Como é que eu faço Eu sento com o cantor E digo Olha o que você pensou Quando você cantou Ou escreveu essa música Quando você interpretou Ele me passa uma ideia vaga Do que ele sonhou De repente E aí eu construo Escrevo e tal E a gente monta Alguma coisa Quando eu falei Que você estava falando Da novela Dramaturgia Que se perde Exatamente sobre isso Eu fico muito com medo Eu tenho muito medo De me perder Numa história De um roteiro Sabe Então Se eu fosse te dizer E mensurar O desafio é muito grande Porém Muito satisfatório Quando você Vê que a música Deu certo Você sabe que o público Gostou Aí você vê Aqueles comentários Até de festivais As vezes a gente Ganha premiações Como festivais As grandes Melhor clipe Melhor roteiro Melhor música Aí você vê Que compôs a história Mas É muito bom Fazer o que eu faço Estou muito satisfeito Muito grato ao senhor Por esse chamado De fazer o videoclipe E eu estou partindo Para essa parte De filmes também De curta metragem Já é premiado É Eu fui no primeiro Primeira mostra Eu fui premiado Com o filme Nova Chance Que é um filme bem bacana Acho que já passou Aqui também Na casa Na TV E é isso É uma constância Agora está entrando Em termos de adaptação Está entrando agora Os videoletras Que são as fotos Dos cantores Com as letras da música Já viu isso Então o mercado Ele vai se adaptando Cada vez mais O que está acontecendo E a gente está indo A questão do dinheiro Ela é importante Para uma boa produção É muito Mas quando não tem A gente não pode deixar de fazer Tem que fazer Verdade Não pode ser limitador Não pode ser limitador A criatividade ajuda também A gente fazer coisas boas Sim, sim Essa questão da formação Essa questão da preparação Do domínio de conteúdo Faz muitas vezes É você produzir coisas bacanas mesmo Sem necessariamente No meu caso Eu não posso repetir Eu não posso fazer A mesma história Que eu fiz no outro Então é uma É isso que você falou É uma preparação É uma criatividade Você tem que pensar o tempo todo Nós vamos lançar No próximo ano Vários cursos Como roteiros Preparação de atores Eu já fechei com Sandro Rocha Vamos estar lançando Porque eu tenho uma preocupação A mais do que apenas Ter um bom roteiro Ou ter uma preparação Existe um principado No mundo espiritual Que se chama Baco Ou Dionísio Na Grécia ele tem um nome E na Roma é outro Esse principado Ele age muito Sobre quem trabalha na arte Especificamente Mais direcionado Quem trabalha no teatro Então você vê Muita retaliação De quem está atuando De quem trabalha nessa arte É preciso ter um cuidado maior Por parte dos nossos pastores Que quando alguém Chega na igreja Primeiro lugar Que a pessoa vai Para o grupo de teatro E eu sempre falo É o último lugar Que alguém pode estar Porque a retaliação É muito grande Então a gente vai estar falando Também sobre isso No festival Na mostra de cinema E aí Por que abrir Um curso de teatro Porque existe Muita sensualidade Lá fora E às vezes as pessoas Entram de uma maneira E saem de outra maneira Não quero entrar nessa questão Enfim Porque a gente Era muito Acaba recebendo muito Somos muito preconceituosos Quando nós falamos Algumas coisas Então Esse é outro desafio Que eu tenho também Celeste A questão da sensualidade Que ela está falando Às vezes uma imagem Que você faz Num clipe Uma imagem errada Ele pode gerar isso E é um problema Que acaba com o seu trabalho Acaba E aí A questão de preservar Os nossos atores Para não irem Para uma escola Onde o aluno É obrigado a fazer tudo Vai ter contato Com outras coisas Exatamente Tudo Literalmente tudo Eu fiz teatro Maconaima Em São Paulo Na época 20 anos atrás Ainda era tranquilo Hoje não Então Eu tenho essa preocupação Dos nossos jovens De Realmente Serem treinados Preparados Mas que sejam Num ambiente cristão Porque eu acho assim Se você tem uma cena Por exemplo Uma cena bem básica De beijo Eu acho que Tem muitas maneiras De você Passar isso Você não precisa Beijar na boca Entendeu? Tem outras maneiras De fazer isso Então vamos preservar Nossos jovens De certas situações Conflitantes Por causa da vida espiritual Teres Perfeito E essa coisa É bacana A gente poder Ter no filme Ter um personagem Que a gente sabe Que embora ele seja Um personagem Mas que na vida Ele também Possa não fugir Daqueles parâmetros De princípios e valores Que aparecem Na peça No filme E etc Porque Não tem muito Como a gente Desvincular Isso Quando a gente fala Da questão Do cinema cristão Também O grande problema Disso É você achar Esses atores Então quando você fala De repente uma peça Tem menos pessoas Quando você vai Para uma produção Realmente é um outro desafio Você ter atores Cristãos Séries Que tenham esses valores Então nem sempre Você consegue Produzir um filme Que tem 70 pessoas No set 100 pessoas Dependendo da produção É difícil você trabalhar Com todos eles Sendo cristãos E você tem Realmente é um outro desafio Eu tenho uma forma De trabalhar assim Primeiro eu busco No nosso meio Se não encontrar O perfil Os personagens Os atores Aí eu busco lá fora Até é uma oportunidade De eles estarem No nosso meio E verem E também serem tocados Por Deus Porque a nossa proposta De cinema cristão Ela é toda voltada Para o reino Não fazemos cinema Não fazemos um festival Que é um desafio muito grande Organizar o festival Passo 11 meses do ano Trabalhando em cima Do festival Então fazer festival Para fazer Não faço Eu faço tudo Com uma proposta De reino Que a gente possa Avançar como igreja Avançar como reino E que também Eles possam ter espaço De estarem No nosso meio E também serem tocados Por Deus O Vlad Falou bem no começo Algo muito interessante Que me chamou a atenção Você tem aqui Os diretores Que estão produzindo Aí você tem O festival Que é uma vitrine E tem agora A qualificação também E aí você tem O cinema Que é onde o Igor Trabalha mais Só que nós temos Muitos recursos Nós temos Muitas igrejas Vamos movimentar isso Então assim Nós temos um desafio Muito grande No festival Nós convidamos O Tom Sampaio Que é um conferencista Internacional Que vai estar no festival Que ele tem feito Um trabalho De usar Filmes cristãos De colocar Na casa das pessoas E também Exibir o filme Nas igrejas Porque tem pessoas Que jamais entrariam Para assistir um culto Mas se você convidar Para assistir um filme 0800 O cara vai Assim começou O Inferno e Chamas Era assim Eu lembro que as igrejas Elas colocavam os bancos Para fora da igreja E botavam o telão E exibiam o filme A Cruz e o Punhal Inferno e Chamas Foi assim Então é movimentar isso Fechar esse círculo Só produzir E ter um festival Não tem lógica A gente precisa movimentar Isso precisa ir para o cinema Isso precisa entrar Por exemplo Na praça Ir para a praça Ir para a igreja Então a gente precisa Movimentar As emissoras de TV Também exibirem os filmes Então movimentar Porque senão Não fecha esse círculo É uma maneira De a gente crescer Mais rápido Precisa chegar ao público Quando o Igor colocou Deus não está morto Quando houve essa campanha Para o cinema Eu não acreditei Eu falei Não é possível Os caras vão entrar no cinema Com um filme evangélico Aqui E o CI Eu falei assim Olha Eu acho que Quando eu vi tudo Eu falei Cara Os caras conseguiram Mas quando é um produto bacana Quando é um produto Feito com qualidade Que tem uma mensagem forte Exato É que até então não tinha É que até então não tinha A gente tinha só em DVD Que foi o Desacano Gigante Eu sei que ele foi para o cinema Nos Estados Unidos Mas aqui ele não Aqui ele não foi Aqui não nas terras Foi mais televisão Exatamente Nessas mídias Queridos Olha só Já vou lá de novo Para o nosso intervalo Tem uma pergunta aqui Que eu quero falar Sobre festival Um pouco mais Mas tem uma pergunta aqui Que é Como a questão da música Ela chega Ela é capaz A música que Góspel Que é a música evangélica A música cristã Que já é uma coisa Bastante forte A gente vê Que tem alguns filmes Que eles são Puxados pela música A história Fica a música Que sempre que você ouve Vai remeter àquele filme Quanto a música é importante Faz diferença Num filme A gente teve O último exemplo Agora Você acredita A música Oficial É do Newsboys É We Believe E a música Fala Tem tudo a ver Com a produção Né E ela fecha o filme Quem não assistiu Perdeu E quem teve oportunidade Realmente Sentiu a mensagem E a gente E a gente teve Que nacionalizar A música Que é onde A gente entrou Em contato Com o Leonardo Gonçalves E a gente Conseguiu nacionalizar Essa música Porque a letra Fala sobre a trindade Fala do Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo E tem tudo a ver Com a mensagem Da cruz Então a gente Não tinha Simplesmente Como dublar O filme Sem trazer A música Teve o Deus Não Está Morto Que também Fornei os bois Gares Nader É uma música Que tocou No Brasil Bastante Então eu acho Que tem Eu acho Que música É essencial O produtor Cuidar Entender A trilha sonora Vai levar A pessoa Naquela história Vai fazer a pessoa Sentir Eu vi várias pessoas No final do filme Realmente chorando Pessoas sendo tocadas E ao final A gente colocou O clipe ainda Da música E foi muito bacana Eu acho que é essencial A trilha sonora Ter a ver Com a mensagem E depois você fica Você lembra Daquela música E parece que você Está vendo tudo de novo A história Toda outra vez É uma forma De manter Essa mensagem Permanente Sem dúvida nenhuma Eu vejo que Às vezes A gente Tem produtores Se preocupam Com a história Outros se preocupam Com a fotografia Outros se preocupam Com a trilha E na verdade Se você perder Um detalhe Você estragou o filme Isso que acaba Vai sendo difícil Dentro de uma produção De um longa Você tem um investimento Alto Você tem um investimento Que você gasta 500 mil Já é muito dinheiro Não estou nem falando Dos milhões Vamos falar de 500 mil 250 mil É muito dinheiro Então às vezes Você peca Em um detalhe E foi o que O Vlad Falou Às vezes É uma cena É um beijo E eu já cheguei A rejeitar Filmes Por causa De uma cena E já aconteceu Na época Que eu estava Na graça De eu cortar Uma cena Para poder usar o filme Para aproveitar o filme Entendeu? Isso já aconteceu Então deixa eu cortar Você para ir Para o intervalo Porque eu já estou Eu chorei meu tempo Vamos lá Isso aí gente Hoje aqui Conversando com vocês Sobre o cinema cristão Tem um monte de coisa Que a gente tem ainda E pode falar Sobre o cinema cristão Mas eu quero começar Esse bloco Falando sobre o festival Eu quero notícias Do festival Como é que é Vai acontecer Já está pertinho Né Verônica? Está muito perto E são três dias E vai acontecer Será No Cine Odeon No centro Do Rio de Janeiro É palco Dos maiores festivais Cinema Tradicionalíssimo Da América Latina Exatamente Foi um presente Que Deus nos deu E além da noite De premiação Que a entrada É convite VIP E o nosso público Principal são pastores Nós entendemos Que quando eles Entenderem essa proposta Eles vão estar levando Essa proposta Para as igrejas E é isso Que nós desejamos muito Agora Este ano Tem dois dias De mostra de cinema Com exibição de filmes E também palestras Mesa redonda E a nossa preocupação Da qualificação Dos profissionais Aí nós vamos ter temas Como roteiro Preparação de atores Games Filmes Animações Que é algo que me preocupa muito Porque a garotada Está jogando aí Muita coisa Que não é bacana Distribuição de filmes Iluminação de cinema Registro de obras Linguagem de humor Porque a gente está muito Porque a gente está muito Nessas vertentes Tipo Drama Prostituição Droga O cara aceita Jesus E tal Então a gente precisa Abrir Para outras linguagens Suspense Linguagem de humor Então nós vamos ter Ali vários profissionais Como trazer Essa linguagem de humor Para dentro de um filme Sem perder a essência Aquilo que a gente Sempre fala Da mensagem Vamos ter diretores Norte-americanos Inclusive o Jason Satterlund É um diretor premiado Vai estar palestrando O Del Baron também A Mariana Ava Que é uma cantora Da Sony Music Ela também é diretora De cinema Ela morou muito tempo Nos Estados Unidos E ela vai estar palestrando Como que o americano Pensa Como é que ele trabalha Porque eles pensam Logo de cara Na distribuição Que é um problema Sério no Brasil Não dá para fazer filme Não dá para investir Não dá para movimentar Toda uma equipe Recursos E deixar a distribuição Por último lugar Até como produtora cultural Quando você vai fazer Uma proposta Para uma empresa A empresa quer saber Aonde vai vincular A marca dela Poxa Se ela souber Que este filme Vai para um cinema Ou que está na mão De uma distribuidora Com certeza Você vai ter Muito mais facilidade De fechar recursos Com certeza Então assim Como é que os americanos Trabalham A maneira deles Então eles vão estar Apresentando Esse modelo De produção de filmes Que é um modelo De sucesso A gente não pode negar É um modelo de sucesso A gente precisa aprender Com quem sabe fazer É verdade Então E também Nós fechamos com A Quanto Estúdio Que é a maior empresa De iluminação Da América Latina Na parte de iluminação De cinema É uma parceira Muito grande E com essa proposta Toda De fechar esse círculo Movimentar isso Nós também Estamos trazendo A BV Filmes Está perto A Graça Filmes Está bem perto O Igor também Está nessa proposta De distribuição Porque Eu sempre falo Que a gente dá espaço Para todo mundo Sempre convidamos todos Por quê? Porque o cinema É cristão de todos Então assim Se nós queremos Que os filmes Sejam exibidos Dentro da igreja Ou vão para o cinema É necessário Que esses filmes Estejam disponíveis Que as igrejas Tenham acesso Então quem tem Esses filmes São as distribuidoras Então trazer Essas distribuidoras Para perto Dos pastores Dos líderes Para que eles possam Ter o conteúdo De qualidade Para exibir Depois Nas igrejas Afinal de contas Todo o objetivo Da produção É chegar As pessoas Que vai através Da distribuição Se não chegar Perdeu-se Aquele objetivo Ele não foi atingido Não chega lá E chegar as pessoas Eu penso sempre Quando a gente fala Daí aquela minha pergunta Lá no início Se quando a gente Diz É um filme cristão Se isso pode Significar uma barreira Porque É o grande objetivo É chegar para as pessoas Que já conhecem a Jesus Mas também chegar Para aquelas Que não conhecem Dependendo da mensagem Que você tem Chegar as famílias As famílias cristãs Para ter um trabalho Mas ela precisa chegar Então Quando você coloca Um filme Primeiro é a capa É a primeira coisa Que chama a atenção Se você está no cinema É o trailer Mas é a capa Então você tem que ter O filme pode ser regular Mas a capa e o trailer Tem que ser maravilhoso Quando você vai Numa locadora Dificilmente você vai Achar um local Pelo menos Faz tempo que eu não vou Mas eu falei Você não tem um local Lá só dos filmes cristãos Hoje Quando você faz uma capa Faz um cartaz Faz um pôster Não tem algo explícito Que é um filme A não ser que seja igual Um quarto de guerra E tem lá Oração Uma ferramenta poderosa Subtítulo É o subtítulo Mas eu também entendo O que você está falando Verônica Como é que é os filmes Que estão aí Nesse festival Como é que eles chegaram Como é que vai ser Essa escolha Quem é que escolhe Qual é o critério De escolha Para que o filme Seja premiado Eu achei muito legal Essa pergunta Porque Nós temos uma preocupação De trabalhar da maneira Mais transparente possível Então nós temos A comissão julgadora Que são profissionais Altamente qualificados Que são do cinema São profissionais Que são formados Em cinema E nós não apresentamos Nesse período A comissão julgadora Somente na noite Da premiação Por que? Às vezes o diretor Fica tentado Poxa Eu vou falar com o fulano Que ele é da comissão Para ele dar uma atenção Maior no meu filme Não queremos isso Então na noite Da premiação É apresentado A comissão julgadora Cada um ali É apresentado Dentro da sua função Do que faz Para que o público Conheça Quem são esses profissionais Como cristãos Nós temos que trabalhar De maneira limpa Transparente E essa é a nossa proposta Para o Festival de Cinema Cristão Então no dia 25 Vocês vão conhecer Inclusive A querida Celeste Vai ser uma das profissionais Que vai entregar também Uma das estatuetas E Assim Eu sempre tenho uma preocupação Muito grande Em relação A tudo que é feito No festival Desde a parte da inscrição A entrega do material Os profissionais São das 5 regiões Do Brasil Este ano Abrimos a categoria De melhor filme estrangeiro Então vieram 16 filmes De fora 74 nacionais Então você vê Da mostra de 2012 Agora São 74 filmes São 6 longas metragens Logicamente Tem alguns Que sempre se destacam mais E acabam repetindo mais As categorias E esses filmes Eles podem ser vistos Antes A listagem dos filmes Que estão concorrendo Elas estão expostas Já previamente Em algum lugar Como que É Isso depende mesmo Do próprio filme Tá Tá Às vezes a própria Distribuidora Né Expõe Às vezes não Então assim Eu não tenho a função De colocar esse filme À exposição A minha função É receber esse material Vai para a comissão A comissão analisa E nós divulgamos o teaser O trailer do filme Só Aí já não é nossa proposta Você falou 74 Esse 74 a gente consegue ver o teaser dele Sim Então a maioria Tá no Youtube Eles sobem para o Youtube Ah entendi Mas não tem no site ali Do festival Do festival Eu não subo Porque não é essa A minha proposta Então assim É interessante que Porque alguns filmes Vão ser lançados ainda Então assim A gente não tem E aí assim Se um pode Todos podem Então assim Eu sempre sou muito neutra Nessa questão Entendo Eu não posso exibir um Sendo que o outro não pode Claro Isso acaba puxando Para um lado Para o outro Então a minha função Não é essa A minha função É que a comissão analise Escolha os filmes Eu nem sei quem são Eu vou receber essa lista Agora esse final de semana Tá Então E aí eu recebo Vai para o envelope E é revelado Na noite da premiação Na noite da premiação Não, verdade Não pode ter Aí Nenhum direcionamento Mas a gente fica curioso Assim Porque as vezes Quando a gente está falando Das grandes premiações Que tem aí Os grandes festivais Aí a gente sabe Tem filme tal Tem filme tal Já passou aqui A galera fica trocando Opiniões E a gente vai Para aquele grande momento Ali Para saber Da questão da premiação Então A lista dos filmes Dos três concorrentes Está no site A lista sim Agora Eu não posso disponibilizar Porque eu não estou autorizada A exibir o filme inteiro Que fica lá no site Mas a relação dos nomes Está lá O que vocês acham Da importância De um festival assim Aqui no Brasil Para a promoção Do cinema cristão Eu percebo que Agora Pelo que a grana está falando Tomou uma proporção Muito maior Do que foi o primeiro O primeiro festival Eu lembro que eram Pessoas Anônimas Diretores anônimos Que queriam espaço E mostrar alguma coisa Ela já falou De distribuidoras Que estão mandando filmes Então acredito Que essa galerinha Que estudou cinema Ou é da igreja Ou é da igreja E faz alguma coisa Na igreja E quer Já não está Tendo muito espaço Aí Até pela qualidade Se se qualificar Eu já vejo Que não tem muito espaço Mas é algo Muito interessante Para divulgar O trabalho E ganhar um espaço No Brasil Imenso Em termos disso O Igor talvez fale Melhor do que eu Sobre esse resultado Mas o festival Em si é muito interessante Essa trajetória Que você traçou aí Ou que você apresentou Que na verdade É até uma trajetória natural Começa Desbrava o mercado Traz a amostra Começa a expor O que existe E a partir daí Você também vai Trabalhando aqui Na melhoria Na qualificação E é assim Aí todo mundo Já começa a prestar atenção Acabou meio que Obrigando A qualificar Então assim Ir para a escola Estudar Fazer curso Se qualificar E assim Eu tenho acompanhado Os outros festivais Que acontecem no mundo São 44 festivais Que vai de cinema cristão No mundo hoje E assim Alguns até Querem muito participar Do nosso A gente tem a resposta Dessa semana De alguns diretores E é muito legal Porque a resposta Deles é muito grande Eu lembro de um festival Que um desses 44 Receberam 600 filmes cristãos Então isso significa Que o mundo inteiro Está trabalhando muito Nessa proposta De levar o evangelho Através da arte Para alcançar mesmo E assim Se você olhar O que acontece No oriente Hoje Nossos irmãos Estão sendo mortos Às vezes a igreja Não consegue mais Chegar Por causa Dessa matança Que está acontecendo Mas um filme Consegue chegar É É um caminho É algo que efetivamente Consegue chegar Você não deu sua opinião Mas eu vou Por intervalo Não é perseguição com você Mas sempre cai em você Eu vou por intervalo E eu volto contigo Tá bom? Vamos lá Isso aí né gente Olha só Dia 23 23 23 de novembro 24 e 25 Festival de cinema cristão Aqui nosso festival Acontecendo lá no cinema Odeon Que coisa linda Que coisa linda Mas e aí Igor Sua opinião Sobre a importância De um evento desse Para o cinema cristão No Brasil Especialista Acho essencial Acho que Você ter um festival Onde você traz exposição Onde o produtor Se esforça Ele vai com pouco recurso E ele tem como mostrar Para alguém Eu acho importante Fora Até por estar fora Já Próprio Produtores Já perguntaram Sobre o festival O que eu achava Se era importante Vir Tal Até o que fez Adrenalina Eu acho que Ele perguntou Então acho bacana Eu acho que é essencial E aí a ideia É que cada vez mais A gente tenha Produções de qualidade E a gente possa crescer E o desejo É a gente distribuir Produções nacionais Nos cinemas Em DVD Porque nem sempre A produção vai para o cinema Ela pode ser DVD Pode ser YouTube Digital Então acho importante Bacana Bacana Olha, muitíssimo Obrigada pela presença Pela participação De vocês aqui Nós vamos para a despedida Mensagem final Vou começar contigo Verônica Ok Vamos ao contrário Hoje Para participar Da mostra de cinema Por que? Na verdade Tudo que é ensinado lá Vai qualificar Na verdade Os profissionais Que estão na igreja Perfeito Então vai qualificar A arte cristã Vai melhorar A nossa arte Dentro da igreja Também Não só Diretamente Na questão Da qualificação Dos filmes Mas também Nos profissionais Que depois vão levar Essa proposta Para as suas igrejas Então por favor Corra O tempo está acabando Se inscreva Cinemacristão.com.br Eu vejo você lá É isso aí E educação E informação É algo que ninguém Tira da gente Uma vez Adquirido É para toda a vida Portanto É bom não perder mesmo Igor Quero agradecer o convite E quero deixar o convite Você que está vendo Aí a gente Dia 3 de dezembro Entra o filme Quarto de Guerra É a quinta produção Dos irmãos Kendricks É um filmaço Fala sobre oração 3 de dezembro Em toda a rede Cinépolis Manaus Belém São Paulo Em todo o Brasil Onde tiver Cinépolis O filme vai ser exibido Para saber mais Entra no Facebook Quarto de Guerra E também tem o site Quartodeguerra.com Tem trailer Tem tudo lá E mais um filme Entrando nos cinemas Bacana Cinépolis tem ali No Lagum Aqui no Rio de Janeiro Tem no Lagum No Lagum Que tem ótimas salas de cinema Muito bacana Hoje a Cinépolis É a segunda maior Rede do Brasil Primeiro é a Cinemarx Segundo lugar Fica a Cinépolis Isso aí Celeste Agradeço Você A casa Eu não tenho nada Para estrear Como eles Porque toda semana Sai alguma coisa Toda semana Tem algum clipe Algum vídeo Mas no canal No canal Doses de Ânimo Que é um canal Que eu tenho no Youtube O canal O Pastor Cheio de Graça Que é o do Pastor Cláudio Duarte E colocando meu nome Vlad Aguiar No Youtube Ou no Google Tem bastante coisa Legal lá de trabalho Agradeço a vocês Pela oportunidade E o convite Deixar um abraço Para o melhor diretor do Brasil Que é Paulo Leonel O pessoal me inspira muito E essa equipe fantástica Que está aqui Agora entendi Por que você está aqui É com ele Ele quer voltar Ele quer passar com ele Que é porque ele me coloca Um monte de programa Entendeu? Obrigado Até a próxima Eu é que agradeço Realmente a presença De vocês Muito, muito bom Conversar com vocês Certamente que a gente tem Muito mais Para falar sobre cinema cristão E a gente volta A falar sobre isso Com certeza É 23, 24 e 25 de novembro No Cinema Odeon Não pode perder E www.cinemacristão.com.br Esse é o endereço Para você se inscrever Para participar Das oficinas E etc Lá Durante esse Esse festival Que é Imperdível Obrigada mais uma vez Obrigada a você Que está aí em casa Participando com a gente Terminamos o programa Com boa música E quem canta para a gente É o Lex Paz Ha ha Uh Um Tchau Sei lá Mas tinha que mudar Aquilo que se faz não se determina quem será O mundo gira, gira, por isso que eu não espero Nada cai do céu, eu comecei do zero O sucesso não vem antes do trabalho, mas Se eu estiver comigo já está meio aminhado Não siga aqui, não se deixe, sei que é Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé Então se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga, se joga A gente não joga pra perder Joga, se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga, se joga A gente só joga pra vencer Oh, sei lá, mas tinha que mudar Aquilo que se faz não se determina quem será O mundo gira, gira, por isso que eu não me espero Nada cai do céu, eu comecei do zero O sucesso não vem antes do trabalho, mas Se eu estiver comigo já está meio aminhado Não diga que não, eu disse que é Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé Então se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga A gente não joga pra perder Joga, se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga A gente só joga pra vencer Eu vou me jogar, eu vou me jogar, eu vou me jogar, eu vou me jogar Os 47 do segundo tempo, quando parecia que nada ia acontecer Olhei pro céu e parei por um momento, no piscar de nós, quase que eu perdi um lance E no momento que mudou a minha história, tinha uma falta de fracasso pra um futuro de glória Mas a glória não é minha e nunca será, a glória é de Deus, então pra ele que eu vou me jogar Então se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, joga a mão pra cima, ai Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, a gente não joga pra perder Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, joga a mão pra cima, ai Joga, se joga, se joga, se joga, a gente só joga pra vencer Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, se joga, ai Joga, se joga, se joga Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim